Quer ver uma coisa? Quando nós tivemos a pandemia, apareceram até peixes no canal de Veneza. Vocês lembram disso? Sim. Teve como o mundo ficou melhor. Mano, a natureza é muito foda, velho. Regenera rápido, é só você cuidar. É, ela tem uma pegada bacana, tem uma pegada legal. Então nós vamos passar um tempo ainda reestruturando o planeta, ok? Tá. Com isso, reestruturando o ser humano, porque ainda não pensa que a gente muda do dia para o planeta, estamos em regeneração, todo mundo está bem, não. Ainda vai precisar de um trabalho mental muito grande, porque os efeitos disso aqui que estamos passando vão se estendendo um pouco. Quer ver um exemplo? Tem gente até hoje se tratando por causa dos problemas que teve na pandemia. Tem gente que não se recuperou. Eu converso com pedagogos, com psicólogos, psicólogos infantis, que falam que nós vamos levar mais uns três anos para colocar a cabeça da molecada em ordem de ter ficado só um ano em casa, daquele jeito. Tem criança que ainda está zoada por causa disso. Então nós vamos ter um trabalho grande do planeta e das pessoas. Mas depois é uma coisa bacana assim. Você sabe o que é sinergia? Sim. Na sinergia, as forças não se somam, elas se multiplicam. Então, uma coisa legal. Eu, Marco Antônio, sozinho, lavo o meu quintal em uma hora. Nós dois juntos vamos lavar o nosso quintal em... 40 minutos. Não, os dois juntos, 20 minutos. 20 minutos. Se eu gasto uma hora lavando o seuzinho, 20 minutos. A maioria... Então aqui está bom, porque a maioria fala 30. Se eu lavo em uma hora, os dois juntos... Não, porque as forças não se somam, elas se multiplicam. Por que elas se multiplicam? Então vamos lá. Eu não falei para você que a gente não é só bondade e só maldade? A gente tem os dois? Exato. Eu também não sou só defeitos e nem só qualidades. Eu tenho umas coisinhas dentro de mim, como você tem, não tem? Que são quase qualidades. Ainda não chega a ser uma qualidade, mas falta só... Sabe, um toquezinho? Um ajuste fino. Sabe, é um apertarzinho de chave, de botão que vai resolver. Então você, a gente lavando, vai me ajudar essas minhas quase qualidades virarem qualidades. É. E eu também vou te ajudar. Então eu não vou render o que eu renderia. Eu vou render mais, você também. Você me ajuda a ser a minha melhor versão. E eu te ajudo. Então nós vamos lavar em 20 minutos. Quer ver um exemplo bem prático disso? Segunda Guerra Mundial. A Alemanha foi devastada. O Japão foi devastado. Fisicamente falando, bombardeados e tal. Fora isso, os embargos que eles tiveram. A Alemanha ficou dividida até quando? Em duas, oriental e ocidental. Né? Olha a bucha. Na década de 80 já eram potências, exportando tecnologia, produtos. Por quê? O Japão tirou todas as crianças dos arrozais e colocou nas escolas. Escolas de verdade. Não é? Né? Aquelas coisas que a gente conhece. Escolas de verdade. Isso foi 45, foi 50, 60, 70. 80 já estava com uma geração top. Então a gente tem capacidade de se recuperar e se recuperar até que relativamente rápido. Verdade. Né? Só precisa realmente da coisa certa, na hora certa, do jeito certo. O interesse, né? O interesse, a disposição, os meios para isso. Hoje, tem gente querendo fazer isso? Até tem. Mas é o que eu falei, são muitos extremos. Muitos interesses. Então, eu estudei numa escola lá em São Paulo, que era uma escola do Estado. Só que era uma escola modelo. Foi feita com o dinheiro da ONU. Então, a escola era para ter uma piscina no último andar, um laboratório de última geração, uma quadra poliesportiva top mega. Bom, o dinheiro chegou, foi transformado de dólar para real na época e foi transformado e passou por eles. O que deu para construir a escola? Um prédio bacana, legal, moderno, mas só, ponto. Não teve laboratório, não teve piscina, não teve quadras. Janelas, portas e carteiras. Janelas, portas e carteiras. Entende? Então, tem gente querendo fazer alguma coisa? Tem. Mas com essa dicotomia que a gente vive no mundo, esses extremos, não dá para administrar isso do jeito que, sabe, que resolva. E aí, em 2057, a gente vai começar a abafar esse mal. Vamos virar guardiões. Cada um vai ser guardião. A galera vai se unir. A galera vai se unir. Vamos se unir e vamos transformar isso aqui num mundo muito melhor. Seremos um povo só. Então. Pô, cara, isso é reconfortante. Não, mano, um povo só vai ser lindo, cara. Acabou. Todo mundo é igual, velho. Vai ser massa. Eu não sei se eu vou estar lá, mas pelo menos meus moleques... Pô, você vai estar, ué, em 57, em 2057, daqui 35 anos, no ritmo de vida que você tem hoje, você vai estar lá e vai estar bem. Você vai estar bem, vai estar competindo ainda. Eu não vou participar, assim, sabe? Mas meu filho... Ué, mas espera um pouco. Você vai reencarnar aqui? Eu espero que não. Eu espero ir para a tabela, né? Eu acho que a minha energia está bem. Eu mereço, meu filho. É muita ralação aqui, né? Não, mas vai estar legal aqui. Eu já aumentei minha frequência. Eu quero é... Você quer cabela? Eu vou falar, o cabelero é vibração pura, mano. A cabela é onde que é, você sabe? Aí você vai para o mundo feliz, né? É, e você sabe algum planeta que é feliz? Em Sírio. Em Sírio. Em Sírio. Ah, uma mulher já falou que eu sou siriano. Já, já, já. É, uma mulher falou para mim que eu sou siriano. Então, olha para você ver. Você estava lá e fez tanta merda que eu tinha... É, a gente me mandou embora. Me mandou embora. E me mandou dois para baixo, né, cara? Me mandou dois para baixo. Você, olha, mas a sua ficha está pesada, hein? Vibração do... A cara é vibração ruim do caramba. Vai vibrar lá não sei aonde. Vai para a Terra. Ela falou que você é o quê? Você é... O meu é... Humanoide? É, o meu é aquele mesmo lá da... É humanoide. É humanoide, não sei o que é, mas é humanoide. O seu é Sírio, que é os mais... É tipo, é foda mesmo. A mulher falou que eu sou siriano, que eu vim de Sírios. Pronto. Você trouxe muito conhecimento. Você está ligado que você vem, você traz a bagagem que você tinha lá. Você trouxe uma boa bagagem. Só que junto com ela é essa vibração. Você acredita nisso, nesse negócio? Cara, eu acredito em tudo. Eu não tenho porquê hoje falar assim, ah, isso é boba. Você precisa ver as coerências das coisas também, né? Você precisa ver o que é pertinente, o que faz sentido ou não. O que... Tchau.